Vem aí, Caldi Veloso! Caldi Veloso! Pode entrar, Caldi! Receberam os aplausos! Tanto que o Brasil gosta! Sucesso! Aqui eu só tenho sucesso! Programa MegaFest Me dê a passagem Que eu sigo viagem Pelo meu caminho Passe meio perdido Me queixo da vida Me vejo sozinho Por viver ao seu lado Já sofri um bocado No fundo eu perdi Um pedaço de mim E as noites em sono Que fiquei sem dormir Pelas ruas vazias Eu sigo pensando E já quero esquecer No fundo, meu amado Só meus olhos que viviam Em você Bani suas brincas E suas letrinhas Eu agora cansei Sei que vou magoado Assim não me quero nada Também sei que errei Me desabar os meus planos Sem te perder tantos anos De felicidade Perdi mil alegrias Esqueci Esqueci que um dia Seria saudade Pelas ruas vazias Eu sigo pensando E já quero esquecer No fundo, meu amado Só meus olhos que viviam Em você Em você Eu agora cansei Eu agora cansei Eu agora cansei Sei que vou magoado Assim não me quero nada Também sei que errei Me desabar os meus planos Sem te perder tantos anos De felicidade De felicidade Perdi mil alegrias Esqueci Esqueci que um dia Seria saudade Pelas ruas vazias Eu sigo pensando E já quero esquecer No fundo, meu amado Só meus olhos que viviam Em você Pelas ruas vazias Eu sigo pensando E já quero esquecer No fundo, meu amado Só meus olhos que viviam Em você A salva de bala está aí Aplausos Canta mais uma Não fala não Agora continuei Tás dançalina também, né? Vamos lá Vamos lá Oi Vai lá Simone Renatinha E Caldinho Veloso Sucesso Agora eu quero ver O pessoal dançando em casa Alô Rio de Janeiro Sucesso É tudo ficar sem você Eu não consigo te esquecer Você é a gata que eu sonhei A você A você Eu me entreguei Você me deixou na mão Uma tremenda solidão Eu só penso em você Eu só quero ter você Estou louco de paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo meu tesão Você está curtindo o programa E esse é o Caldinho Veloso Diretamente do Rio de Janeiro Para São Paulo Para São Paulo Da Rede Brasil NGT Alô TV aberta de São Paulo Obrigado a vocês pela audiência Dança Caldinho Dança Renatinha Dança Simone Ainda vem na memória Toda a nossa história De amor e de desejo Do primeiro beijo Você me deixou na mão Uma tremenda solidão Eu só penso em você Eu só quero ter você Oh, não faça assim Volte logo para mim Estou louco de paixão Eu te amo meu tesão Oh, não faça assim Volte logo para mim Estou louco de paixão Eu te amo meu tesão Oh, não faça assim Volte logo para mim Estou louco de paixão Eu te amo meu tesão Oh, não faça assim Volte logo para mim Estou louco de paixão Eu te amo meu tesão Oh, não faça assim Volte logo para mim Estou louco de paixão Eu te amo meu tesão Eu te amo meu tesão Oh, não faça assim Volte logo para mim Estou louco de paixão E mais aplausos para Caldinho Veloso Caldinho Veloso Caldinho de qual cantinho do Rio você é, garoto? Niterói, Rio de Janeiro Alô, Niterói Um abraço para vocês Aí em Niterói Cidade maravilhosa, né? Logo logo, carnaval, hein? Com certeza Irã É o maior prazer estar aqui no seu programa Em homenagem ao meu pai Que também chama-se Irã Olha só E todos estão felizes da vida E dezembro, aniversário, casamento da minha mãe Infelizmente, meu pai não está mais presente Mas de onde estiver Eu sei que a alegria é muito grande De estar aqui Homenagem ao Irã Duas vezes Irã Muito obrigado mesmo Pela oportunidade E eu estou muito emocionado Com o seu programa Obrigado você Você é o cara É, vamos entregar aqui a sua discografia ouro Meu Deus Olha lá Eu estou ganhando o prêmio? É, olha lá Meu Deus do céu Capricho aí na foto Ilma Né, o Caldinho Veloso Neste momento Recebendo a sua discografia ouro E está aqui passando embaixo Seus contatos Tá bom, Caldinho? Muito obrigado E volte mais vezes Muito obrigado Dá um abração em todos os nomes do Rio de Janeiro E dedica pra alguém o prêmio É 999-1520-616 999-1520-616 O código 21-55-BRASIL Tchau meus amores Obrigado Caldinho Veloso Brasil Tchau tudo Brasil Recebemos aplausos